Quando a pessoa se casa, quem for casar, quem pede um homem a Deus, quem pede uma mulher a Deus, tem que se preparar. Porque a vida de casada é boa, e a vida de casado é bom, quando se amam, quando gostam. Mas aí, a vida de casado, ao mesmo tempo que dá muitas responsabilidades e prazeres, alegria, companhia, o homem casado não pode se comportar como um homem solteiro. E nem a mulher casada também. Aí o homem casado diz, minha mulher está controlando eu. Certo, tem que ter um limite também da mulher não controlar demais, né? E também tem que ter um limite na mulher, porque a mulher solteira é diferente da mulher casada. Até a roupa, a mulher casada não pode usar a mesma roupa da mulher solteira. A não ser que o marido deixe. Se o marido deixar, você anda nua. Não tem problema não. Mas aí, é chamada a lei do marido e a lei da esposa. A modernidade diz que ninguém é de ninguém, mas é mentira. O marido é dono da mulher e a mulher é dona do marido. O marido manda na mulher e a mulher manda no marido. Aí tem que ter uma certa... Por isso que deve existir alguns conselhos pastoral, para as mulheres ter calma. Está entendendo? É, aquele celular seu cheio de amiguinhos... Não estou falando para uma pessoa não, estou falando para todos, né? Quando um homem casa, um homem que trabalha com pessoas como eu, tem... Eu tenho 3 mil pessoas no meu celular, né? No mínimo. Entre 3 e 3,5 mil pessoas no celular. Então tem mulher de todo tipo. Então isso, ela já casou sabendo. É como psicólogo, psiquiatra, um pastor. Mas na normalidade, na normalidade, também o homem solteiro, com o meu mundo de amiguinha, não dá certo também, não. E a mulher casada, com o meu mundo de amiguinho, a agenda cheia, Tonhão, Ciclanão, Chicão, né? A questão é saber se entender, né? Vai se assustar porque agora um está amarrado no outro, né? Ele não queria que eu ajudasse nem a minha família. Tenha calma também, né? Tenha calma. Tem que ver o que está acontecendo. Está muito abufelado, assim. Abufelado quer dizer... A pessoa casou agora, a pessoa tem que sentar poeira e começar a se relacionar, né? É. É como eu lhe falei. Mulher solteira é uma coisa, mulher casada é outra. Homem solteiro é uma coisa. Homem casado é outro. Eu não posso reclamar se minha mulher ligar e perguntar onde eu estou. Está entendendo? Então, para eu marcar uma viagem, eu tenho que combinar com ela. Mas eu solteiro não fazia isso. Não tinha ninguém para me dominar, entendeu? É. Mas isso acontece mesmo. Isso é umas rebarbazinhas que, assim que a pessoa casa, todo casal tem uns arrancar rabozinho. Porque está acostumado, né? É. Às vezes a gente briga até pela posição da cama. É. A pessoa gosta de dormir na beira da cama e vem a mulher de... Não, agora a beira é minha. Não, a minha é a beira. A beira é minha. Aí começa a briga. Né? Então tem que ter, assim, uma certa calma. Está entendendo? Se você quisesse ficar enfinhada lá na família, então não tivesse casado. Na verdade, ficasse lá com a família a vida toda, solteira. Então tem que ver essas coisas. Quem é que está amplificando? Se é você, se é ele. Ele pode estar errado e você também pode estar errado. Né? É. Aqui a beira da cama é minha. Está vendo? A senhora também tem esse negócio. Ela tomou conta da beira da cama e eu tenho que dar a volta na cama todinha para dormir lá do outro lado. Mas eu tenho que fazer, né? Melhor que é dormir no sofá, né? O que é que eu posso fazer, né? O que é que eu posso fazer? Então, assim, é porque hoje não se ensina mais isso na igreja. Nem o pai ensina, nem a mãe ensina. Como tratar o homem, como tratar a mulher. Entendeu? O homem tem que maneirar também. A mulher também tem que maneirar. Porque tem mulher que marca muito em cima. Não deixa nem o filho ver a sogra, a mãe. E assim por dentro. São exageros, né? São exageros. Aí a turma bota fogo. A turma de mulher. Isso é horrível, mulher. Aí o cacete come. Né? É. É. Então tem que ver, né? É. Tem que ver tudo. Tem que ver. Pesar. Tenha calma. Tenha calma. Né? As temas de um, as temas de outro. Se relacionar é uma sabedoria. É um, é um, tem que aprender a viver, né? É. Até agora há pouco, casou nova, tudo no mingau. Mingau, é. Agora chegou coisa, né? É. Tudo no mingau. No todinho. É. Eu durmo em qualquer beira. Olha. Vamos tomar um cafezinho, bora? Tomar um cafezinho e conversar. Então assim. Existem exageros de um lado. Existem exageros de outro. Isso é normal. Todo casal passa, tá? É. Todo casal passa. É. Principalmente aí quando chega numa certa idade, o casal ganha estabilidade. Você já conhece o seu homem. Você já conhece a sua mulher. Entendeu? É. Tem homem que é bruto, que sua mulher só falta da coisa, se solta peide. Que nem jumento. E tem mulher também. Então chega uma hora que há uma estabilidade no relacionamento. Porque você conhece mais ou menos o seu parceiro. Agora no começo do relacionamento, algumas pessoas se assustam. Porque elas querem, assim, agora tem dono, né? Agora tem dono. Agora é fazer filho, né? Já que casou, fazer filho. Né? É. Agora todo começo de relacionamento, Existem alguns relacionamentos que são muito bons. Outros que são, né? Há muita triste. Agora, assim, a turma que está de fora, ela bota lenha na fogueira. É. O que, meu amigo? A turma... Por isso que essas brigas que há entre casais novos, Ninguém deve se meter, nem o pai, nem a mãe. Deixa o casal se resolver. Entendeu? Deixa o casal se resolver. É. Se não separa antes de um ano. É. Porque fica uma briga danada por causa de merda, de besteira, né? Aí cada um bota a culpa no outro e aí se acaba. A igreja quer que todo mundo vive em paz, né? Você não quer viver em paz? Né? Então a igreja quer que você vive em paz. Porém, existe esse treco-treco aí. Logo no começo, numa lua de mel, a vontade de comer e a fome é grande. Lá, pê, 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 pê. Depois continua. Mas aí vem os choques. Tem os costumes. Vem a cultura diferente dos dois, né? Ou seja, são culturas totalmente diferentes que se fundem. Então vocês ainda estão se fundendo ainda. Oxi! É. Estão se fundendo. Tenha calma. Começou a se funder agora. É. O casal se funde. É como se fosse um ferro no outro. E é? É. Ele fica se fundendo. É. Se fundendo. Fundendo. É fundição. É um ferro no outro, né? Aí é o seguinte. Aí é esse negócio desses... Desses... Ai... Busivo. Ai... Lecotreco. É. Aí tem jeito só... Aparece pra dar conselhos ruins, né? Entendeu? Então tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Não vá se assustar com o primeiro peito que ele soltar. Cheire pra ver se é cheiroso. Não vá se assustar com o primeiro peito que ela soltar. Calma, calma. Casou agora, né? Então todo casal novo... Eu tô falando pra todos os casais novos, né? Às vezes se assusta. Por algum erro do outro. Né? É. Mas tenha calma. Né? Tenha calma. E o homem erra também. E a mulher erra também. Os dois erram, né? É. Entendeu? É. A questão é, se não souber se relacionar, não vai viver com ninguém. Só vai viver com cachorro. Né? Algumas mulheres não passarão de cachorro. Porque se não souber se relacionar... Agora, às vezes o cara casa com uma bomba, ela bomba, né? Mas às vezes não. Todo homem é problemático. É. E toda mulher também. Aí vai errando, mas vai agarrado um no outro, entendeu? Não pode iludir, não, né, pastor? É pé no chão. É pé no chanchão. Pé no chanchão. É. Vai ter esses treco-treco, sim, ó. Tá? A mãe tem que ensinar. O pastor também tem que falar. Aí chega uma hora que a educação cai. Assim, aquele formalismo cai. Entendeu? Mulher! Oi! Me dá um papel aí! Que o daqui acabou! Eita, esqueci de comprar! Eita, e agora? Lava a bunda! Então, aquele formalismo, com licença, pois não, tudo bem. Vai caindo por terra e vai ficando uma coisa normal. Entendeu? É. O que se prega hoje é muita frescura. Eu acredito que hoje não dá para casar mais, não. É. Dá não, porque é muita frescura. É muita... As pessoas fazem uma fachada e fica tudo... Ui! 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 Então, é melhor casar com cachorro mesmo, com lobisomem. Né? Porque ser humano dá trabalho. Homem dá trabalho para a mulher. E mulher dá trabalho para o homem. Mas junto, com fé em Deus, nosso Senhor, que Deus é tudo, né? A gente vai adiante. Tem os momentos bons de lepo-trepo, lepo-trepo. Tem o momento de raiva, tem o momento de discórdia. Tem momentos horríveis, de ciúme, né? É. É. Agora, temos que aprender a amar o... Amar o imperfeito, né? É. Agora, tenha muito cuidado, porque a turma adora sentar o cacete. Agora, com esse tal de... A mulher hoje, os homens se tornaram o cão dos infernos. É. Para essas mulheres que o homem é o cão dos infernos, eu aconselho não casar com o homem, né? Não é o cão? Vai casar com o cão? Para quê? Não presta, então, né? Casa com o cachorro. Então, a mesma coisa é o homem. Você quer que tenha patroa, case. Porque você vai ter uma patroa. Vai ter uma mulher para encher seu saco. E você vai ter que deixar o saco encher com amor, né? É. Mas é bom. Agora, são as partes humanas do relacionamento. Aquele relacionamento perfeito não existe. Don't exerque. Não existe. Não, não é relacionamento, não é pensamento. Relacionamento é instinto. Por isso que fica aqueles caras, dê a mão para ela. Agora, dê o pé para ela. Agora, dê a... Dê não sei o que lá para ela. Agora, dê um bom dia. Ah, bê, 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 bê. É. Vai ter dia, não quer dizer, bom dia, meu amor. Vai te lascar. E vai tu. Só se for nós dois. Bora, bora. Lascou. É. Ó, não leva tudo a sério, não, em relacionamento, não, tá? É. Se levar tudo a sério em relacionamento, então não dá, não. É a questão que o Espírito Santo de Deus deve controlar nós. Existem muitas técnicas bonitinhas que o pastor fala para as irmãs aplaudirem. O pastor, dê a mão para a sua mulher. É. Seja gentil para a sua mulher. Tudo balela. Os caras, tem cara que faz isso e mete o chifre na mulher. É. Hum? Ah, homem é homem e mulher é mulher, né? Aí, cuide bem da sua mulher, só para parecer bonito na fita. Ah, se dê bem. Se dê bem. Faça tudo para viver bem. Aí você vai encontrar muitos defeitos nele e ele vai encontrar em você. Aí vão se batendo. Dizem que é na roda quadrada que vai rodando, vai batendo as esquinas e vai ficando redondo, né? Não há nada assim. Não há uma lista, não. Não há uma lista, não. É. Não há uma lista. Eu já vi mulher deixar homem porque era muito educado. Não há... Nós somos muito diferentes. Só o Espírito de Deus. Os bastidores... Nós é humano mesmo. Nós somos humanos. O primeiro grito que o homem der, a mulher foi embora. O primeiro moído que a mulher fizer, o homem foi embora e não vive ninguém com ninguém. Não vive, não. Mas aí nós criamos um evangelho tchutchuca, criamos ideologias. Agora tudo é busivo. Se cagar é busivo, se mijar é busivo. Então, essas pessoas que falam muito em busivo, ficam tudo sozinhas. É. Às vezes o cara é doido para ser busivo mesmo. Ah, e buza eu? É. Então, que Deus nos dê paz. Eu oro sobre todos os casais. Você que é casal novo, primeiro compreenda. Agora, você vai fazer seu homem e ele vai fazer você. Entendeu? Se você permitir as coisas agora, vai ter que continuar permitindo depois. É. Se você permitir seu homem beber, farrar, então ele vai fazer essa vida toda. E sempre é o seguinte. O homem casado não é igual solteiro. O homem que casou, você tem uma senhora. É. Que manda em você. A minha não manda nham, não. É. Mãe da minha não. Ah. Então, assim, e cuidado com o costume, tá? É o costume. Ah, eu permiti ele para a festa sozinho. Ah, eu permiti de novo. Vai permitir de novo. Você não vai tirar nunca ele da festa. Nunca. Então, o que você não gostar, você já diz. Evitar discussões. Evitar confrontos. É, viver ao amor de Deus. É, viver ao amor de Deus. É, sempre entregar o seu relacionamento a Deus. Né? Peça muito a Jesus para aprender e conviver. É preciso viver. É preciso saber viver. Eu podia falar palavras bonitinhas aqui, mas relacionamento é coisa séria. É. Então, assim, nos choques a pessoa vai resolvendo as coisas, né? Tem choques fortes. Agora, o pior é quando os outros se metem. Aí, meteu-se a mãe, o pai, a confusão é grande, a bagaceira é grande. Porque você vai ter duas torcidas. A torcida do Flamengo, de um lado, e a torcida do Corinthians, do outro. Entendeu? Senhor, não. Senhor, não. É. Opa. É. É. Deixa eu ver mais. O que foi que houve aqui? É. Então, faça isso, tá?